Nós estamos seguros pelo trabalho que fizemos, por aquilo que as lideranças fizeram e tudo que está fora, minuto a minuto, aparecendo na imprensa não passa de guerra mesmo. Agora, por exemplo, guerra psicológica, é a chamada guerra midiática, que a disputa é em várias frentes. É com a oposição, é na mídia e é nas ruas. Agora, por exemplo, divulgaram que o Valdir, a cabeça do Valdir Maranhão, firme como uma rocha, do Duda Fonte e tantos outros. Portanto, estamos seguros de que, hoje à tarde, a democracia brasileira vai ser vitoriosa aqui na Câmara do Deputado.